Rapidinhas do Alta Renda, hoje a Conta IU, hoje eu recebi esse kit aqui da Conta IU, quero mostrar para vocês esse envelopinho aqui, é sempre bom mudar para o melhor, principalmente a sua vida financeira, aí vem esse kit aqui, olha para vocês que legal, um kit aqui, um designer diferente de outros cartões, quando você recebe, veio esse mimo, esse brinde aqui, aqui atrás para colar, acredito eu, atrás do celular, para você segurar o celular assim e assim não cair da sua mão, veio esse kit aqui, esse brinde IU, achei legal, o cartão vem nesse envelope aqui, vou deixar o envelope para vocês verem, e aqui o novo cartão IU, vocês lembram que eu já fiz um vídeo mostrando a Conta Fácil Cicobi? Então era esse cartão aqui, Conta Fácil Cicobi, que vem com a bandeira cabal na modalidade débito, lembrando que a bandeira cabal aceita nas maquininhas da BIM, da rede, Cielo, Cipag, e nas redes 24 horas dos caixas eletrônicos, tá? Então este era o antigo cartão e a antiga Conta Fácil Cicobi, tá? E agora mudou para IU, Conta, tá? Esta é a Conta IU, atrás vem escrito também Cicobi, Banco 24 Horas, tá bom? Oficial agora, a Conta IU é a Conta Fácil, tá? Agora mudou para a Conta IU, só para quem não sabe, a Conta IU é uma conta corrente digital, abre pelo aplicativo, o nome da conta é IU Conta, tá? Você pode baixar aí no seu aplicativo de celular, você pode fazer depósitos, saque, transferências, pagamento de contas, recarga de celular, ter uma poupança no aplicativo, tudo pelo celular, tá bom? E você tem aí duas modalidades, a Conta Free, extrato, recarga de celular, emissão da primeira via do cartão de débito, transferência entre contas IU e Cicobi, pagamento de títulos, convênio, anuidade zero na conta. E a Conta Prima, extrato, recarga, emissão do primeiro cartão de débito, transferência entre contas IU e Cicobi, pagamento de títulos de convênio, segundo boleto, dois boletos para depósito, duas TED, dois saques na rede de 24 horas, por R$ 7,50 a mês, tá? Então, no perfil Primo, você só paga TED, saques, boletos a partir da terceira transação no mês, o valor dos serviços adicionais são TED R$ 5,90, saque R$ 5,90, boleto para depósito R$ 2,50, emissão da segunda via do cartão R$ 15,00, poupador não tem limite de saque para ATMs do Cicobi, e valor da recarga não incluso, tá? Então, estas são as tarifas para a conta do Cicobi, IU, no caso, é autorizado pelo Banco Central, tem a garantia também e exigência do Banco Central, bandeira cabal é aceita na Cipag, rede, safra pay, bin, pagseguro da UOL e Cielo. Saque você pode ver nos caixos de 24 horas e na rede de ATMs Cicobi, tá? Então, essa foi a rapidinha de hoje, referente à conta IU, mais detalhes da conta IU, no nosso vídeo completo sobre a conta IU. Rapidinhas do Alta Renda. Que deveria ter conhecido! Legenda por Sônia Ruberti